Onde está escrito consagração de pastor? Na Bíblia. Não existe também aí. Então eu tenho que pegar esse pastor e falar Pastor, onde está na Bíblia? Um gi para pastor. Está escrito pastor? Não. Então o que o senhor está fazendo aí? Também não existe. Entende? Se eu for pegar fundamento. Agora isso é uma questão de costume. Entende? E são coisas que eu não respeito. Assim, eu não convivo lá justamente por isso. Porque eu não aceito esse tipo de costume. Não, você não é ungido. Eu quando era da Assembleia ouvia isso. Você foi ungido? Eu falo, ungido? É! Você recebeu na cabeça? Falei, não. Então você não tem autoridade de Deus. Falei, como que é? Ah, tá. Então ter autoridade de Deus é ter óleo derramado na cabeça? É! Muito obrigado, então. Então fique você com a atenção. Que eu não tenho autoridade de Deus porque eu não tenho óleo derramado na minha cabeça. Aí eu falei pra ele, olha o que que Jesus leu. Pegou o rolo do profeta Isaías e disse O Espírito do Senhor está sobre mim, um qual me ungiu. Jesus não teve derramamento de óleo na sua cabeça. A autoridade de Deus não é ter óleo derramado. Eu posso te lambuzar com 10 litros de azeite na cabeça. Você pode ter 10 litros, mas não tem autoridade de Deus na vida. E aí? Faz diferença. Obrigado.